Vamos lá, fazer um vídeo aqui no canal, ó Antes de ser chamado Batista, né? O teu beijo é o Jô Sou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele ardeiro Me vejo como o passado ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque teu amor me volta o meu coração Show! Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Só sei dizer se é isso que eu mereço Só sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Sim, teu amor me falta o meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque teu amor me falta o meu coração Porque teu amor me falta o meu coração Jô! Eu que sonhava ter o meu coração Valeu!